Oi gente linda, maravilhosa, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Marcondes e eu tenho gravado pra vocês uma saga sobre a minha lipoescultura HD com lipoenxertia de mama. Tem assim ó, de vídeo no canal com esse conteúdo. Só que vocês tem tantas dúvidas, tantas dúvidas especificamente sobre a minha lipoenxertia de mama que eu resolvi fazer um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Eu conversei com o meu médico, eu pesquisei pra vocês, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, explicar como é que funciona, pró, contra, valor, gostei, não gostei, tudo nesse vídeo. Vocês nunca vão ver um vídeo tão completo sobre a lipoenxertia de mama. Então quer ver? Vamos lá! Vocês viram, eu já comecei o vídeo com o Deco Hot Channel pra mostrar pra vocês o trabalho maravilhoso do doutor Nuberto Hopfgarner Teixeira, que foi meu médico, ele e a equipe dele maravilhosa que me operaram, fizeram a lipoescultura HD com a lipoenxertia de mama. E olha que coisa mais linda, a gente parece que eu tenho prótese, não parece? Mas não é, é tudo gordura minha. Ele fez aqui tudo no alto colo pra ficar bem bonitinho. Vamos tirar todas as dúvidas sobre isso agora. A lipoenxertia mamária, gente, ela é uma alternativa pra quem quer crescer as mamas sem colocar prótese de silicone. E muita gente tá usando essa opção. No meu caso, eu escolhi fazer a lipoenxertia porque eu tenho uma doença autoimune chamada FAM, que quer dizer fator antinúcleo da célula. Ou seja, resumindo, o meu sistema autoimune não é dos melhores. Então, a prótese no meu corpo ia causar com que esse sistema imunológico ficasse mais deficiente ainda, causando vários problemas de saúde. Tem casos, por exemplo, de pessoas que eu conheço que também tem alteração no sistema autoimune, que depois que tirou a prótese, por exemplo, o cabelo até voltou a crescer, porque tem vários tipos de coisas que podem dar errado. Porque quando você põe uma prótese no seu corpo, o seu corpo tende a expulsar aquilo. Por mais que você seja uma pessoa, vai, normal, que não tem problema de sistema autoimune, com dificuldade, ou alergia, nada demais, o seu corpo sempre, pra sempre, vai estar ali querendo expulsar aquela prótese. Aí você fica gripada, por exemplo, ao invés de ficar recuperada em 3 dias, que era o normal você ficar, você pode levar mais 5. Porque o seu corpo, o seu sistema imunológico, ele não está trabalhando 100% pra curar a gripe. Esse exemplo, né? Ele tem um pouco dele, uma parcela que vai ficar ali, trabalhando pra expulsar a prótese. Mas se você é uma pessoa normal, que não tem e não desenvolveu a síndrome ásia, que é a doença do silicone, que eu vou explicar nesse vídeo também, você nunca vai perceber. Você vai viver a sua vida normal, sem saber, sem perceber, se tem problemas na prótese. Mas o seu corpo, seu sistema imunológico, sempre vai tentar expulsar. Então, por eu ter já esse sistema imunológico um pouco debilitado, eu não quis colocar prótese. E também assim, gente, eu nunca fui muito fã de prótese. Eu acho muito artificial, fora que é um negócio gelado, um negócio duro aqui, que pode dar errado, que talvez você tenha que trocar. E eu já tinha mama, tá, gente? Se tem, eu tô com bastante aqui, mas eu já tinha, tinha bastante mama. Só que tava mais caidinho, tava precisando preencher. Então, quando eu escolhi fazer a limpoescultura, eu pensei, já vamos arrumar, né? Tudo que eu quero arrumar. Maridinho também deu aquele incentivo. E aí, acabei estudando a possibilidade que o doutor Huberto me ofereceu numa consulta online comigo com o meu marido. Ele explicou pra gente essa possibilidade da limpoencertia, que eu achei fantástica, maravilhosa. E aí, eu optei por fazer. E eu amei, gente, eu me apaixonei. Mas eu vou explicar pra vocês detalhes de como funciona pra você poder escolher se você quer colocar prótese ou se você quer fazer a limpoencertia. Primeiro de tudo, gente, a limpoencertia, pura, né, de colocar somente a gordura, não mexer nas mamas, ela não é indicada somente pra quem tem pitose mamária. A pitose mamária, gente, é a queda. A queda da mama. Mas é uma queda. Queda. É uma queda que a lei da gravidade realmente puxou as crianças. Porque eu tinha uma queda normal da idade. E como eu já falei pra vocês, eu já tinha mama. Quando você tem mais peso, mais gordura, cai mais, né? A lei da gravidade vai puxar pra baixo. Então eu tinha um caimento ok pra minha idade e eu pude fazer. Então você tem que ficar atento só se o seu caso não é queda demais, não é a pitose mamária. Mas assim, Ana, se eu tenho pitose mamária, os peitos já estão tudo caindo, eu quero pôr enxerto de mama, eu não vou poder fazer por causa disso? Não. Não falei que você não pode. Eu falei que o enxerto puro não pode ser feito com a pitose mamária. Aí você tem que combinar a cirurgia com uma mastopexia, que é a perfeição, né, gente? Que é deixar os peitos em pé do jeito que estão os meus agora, sem o auxílio do sutiã. Porque ele vai cortar, fazer a cirurgia do T, vai tirar a pele e vai costurar os seus peitinhos lá em cima. E aí você pode colocar tanto prótese quanto a enxertia de mama no peito, né, nas mamas, pra poder preencher a mastopexia. Mas se você não tem pitose mamária, você pode fazer a lipoenxertia sem a masto, que foi o meu caso. Eu, na verdade, tinha sido indicado fazer a masto, porque eu tava um pouco caído, mas como eu ainda não sou mãe, não tenho filho, não mamantei, o doutor achou melhor esperar ser mamãe pra depois operar mesmo, né, que vai cair mais, né? Aí levanta logo de uma vez, né? Então depende, vou ver com o seu médico se é indicado ou não, fazer a masto, com a lipoenxertia, mas tem uma opção bem interessante. Sobre a quantidade que pode ser colocada de ml, né? Porque quando a gente vai pôr silicone, ah, eu quero pôr 300 ml, eu quero pôr 250, 250, você já tem até aquela na mente quando você quer colocar. No caso da lipoenxertia, não muda muito o parâmetro, porém, vai depender do seu corpo absorver essa gordura ou não. O médico, você vai falar pro médico mais ou menos o que você quer, o que você tem em mente, mas é lá na hora da cirurgia que o médico vai ver quanto mesmo ele pode colocar e ele vai colocar o quanto for indicado para o seu corpo, tá? No meu caso, o doutor Nuberto colocou 350 ml de um lado e acho que foi 360, ou 65 do outro, que é porque uma gera maior que a outra, então isso também é legal, porque ele já igualou o tamanho. Já que a gente tá falando sobre quantidade de absorção do corpo, vamos pro próximo assunto, que é o que pode dar errado numa lipoenxertia de mama. O que que pode dar errado? Gente, só tem um problema, que é o corpo absorver mais do que o paciente gostaria, do que a cliente gostaria. Então você faz assim, nossa, o doutor colocou 350 ml, pá, vai ficar um negócio grandão, bonitão, e aí você tá lá se recuperando, o corpo começa a absorver essa gordura, começa a diminuir as crianças, e ai, cadê meu peito, foi embora. Mas é por causa que é o seu corpo, não tem como saber, não é culpa do médico, não tem um exame pra você fazer antes pra descobrir o nível de absorção do seu corpo. Tem a ver com o teu metabolismo, tem a ver com você, entendeu? Só vai saber quando você estiver se recuperando. E é normal, tá? Todos os corpos, o corpo de todo mundo vai absorver uma certa porcentagem de gordura. O meu absorveu bastante até, gente, ele tá bem esmagadinho aqui porque eu tô com sutiã, porque normalmente eu uso esse sutiã na hora apertadinha, na hora levantada, ok. Mas eu diria que eu tive um aumento aí de 30 a 40% da mama que eu já tinha. Então deve ter absorvido uns 60%. Mas ficou ótimo, por isso que ele pôs o que ele achou que o corpo ia absorver. Então também depende do seu médico, tá? Outra coisa, gente, como é gordura, acontece igual se você não tivesse feito essa cirurgia. Se você engordar, no geral, você vai engordar os seios também. Porque se você tá com uma prótese e você engorda, continua a prótese do mesmo tamanho. Mas se você engorda feito ali com enxiatia, a gordura a mais que ficou na sua mama vai engordar também. Então, gente, é como você só... É como se você desse nascido ou com respeito. É basicamente isso. É só de toda mulher, né? Aumentar o seio sem precisar colocar um corpo estranho. Então a limpe enxertia é isso. O único risco é o seu corpo absorver muito mais do que você gostaria. A cirurgia em si, gente, ela é muito simples. O único pontinho que tem é meio centímetro, gente, 0.5 que vem aqui embaixo. Que é imperceptível e some com o tempo, tá? Some com os anos porque é muito pequenininho. Porque ele vai colocar cânula aqui por baixo e aí com a cânula ele vai contornando, desenhando com a própria gordura, tá? Então não se preocupem em ter que rasgar a auréola, abrir tudo aqui embaixo, colocar pela axila porque na limpe enxertia isso não existe. Mas um detalhe, tá? Importante que é nossa, como é simples essa cirurgia, porém o próprio nome já fala, né? Lipo enxertia. É uma lipo enxertia. Por que que acontece? Ele vai colocar a gordura aqui. Tem que ser a sua gordura, né? E pra ser a sua gordura ele tem que tirar de algum lugar, meu amor, da onde, né? Vai tirar da lipo. Então você vai limpar o que tiver que limpar. Barriga, coxa, braço. Ele vai pegar o máximo de gordura que ele puder tirar. Vai filtrar essa gordura e vai enxertar. Tanto nos seios quanto talvez no bumum. se você quiser. Porque o mais famoso que tem no MyLipo é a lipo enxertia glútea. Que é quando colocam gordura no bumbum. Não foi meu caso porque se eu colocar mais gordura no bumbum eu não consigo andar mais. Então você pode escolher. E é até interessante. Você tem que escolher bem porque às vezes ele não consegue tirar tanta gordura, não consegue filtrar tanta gordura e tem que dividir entre os peitinhos e o bumbum. E aí tem que dividir, né? Ele tem que saber o que você prefere que tenha mais. Então tu tem que conversar pro médico saber exatamente o seu objetivo. Você vai pagar uma lipo com uma mão de obra a mais que a mão de obra da lipo enxertia. Só que você não vai pagar prótese, né? Porque você não tem prótese. Então sai mais barato que a prótese de silicone. Mas você tem um aumento aí de mão de obra, um aumento de tempo de internação, talvez mais funcionário, mais tempo de anestesia. Então os valores sobem. E aí, gente, o valor vai depender do seu médico, de quem você... com quem você escolheu fazer. Vai depender do que mais você vai fazer no seu corpo. É muito subjetivo falar de valores. Mas o meu médico, o Dr. Nuberto, ele opera a partir de 17 mil reais. Que é um preço, gente, maravilhoso. Pensa bem. Você faria uma lipo, uma lipo escultura, ou uma lipo escultura HD, que é a High Definition, que tem vídeos maravilhosos no meu canal explicando. Vou deixar o card pra vocês, vou deixar o link aqui, corre lá ver. Vai ficar toda desenhadinha, com um peitinho maior, com um bonzinho aumentado por a partir de 17 mil reais, gente. É muito. Ó, corre pra falar com ele, gente, antes que ele bombe aí, a demanda cresça demais, e daqui a pouco o preço sobe por causa da demanda, tá? Hoje, já desde 2021, é a partir de 16, 17 mil reais, tá? Falei-me aqui por cima que foi o valor que ele me passou, mas aí você conversa com ele quando você for na consulta. Ah, uma coisa interessante, gente, vou deixar o contato dele aqui, e se você falar lá na hora de marcar a consulta, que foi indicação minha, a Dana Marcondes, que você viu no meu vídeo do YouTube, do Instagram, onde for, você tem desconto na consulta, tá bom? Olha que bacana. Então não perde tempo. Marca lá a consulta com ele, tira todas as suas dúvidas com ele. O que tá acontecendo muito das pessoas escolherem a limpo e xixi, gente, é justamente não precisar colocar a prótese. Além de tudo que a gente já falou sobre a prótese, que não é legal, que pode atrofiar, que pode acontecer, muita coisa, o que acontece? Nós temos a síndrome ásia, que é uma síndrome do silicone, é mais conhecida como síndrome do silicone. E eu vou explicar pra vocês o que é a síndrome do silicone. Vou pegar minha cola aqui. Síndrome ásia é uma dor e doença autoimune contra a prótese. Ela é causada, gente, em pessoas com predisposição genética e doenças autoimunes. Então, assim, se você tem a predisposição genética, você não sabe. Você pode saber se você tem uma doença autoimune, que é o meu caso, mas se você não tem doença autoimune, você pode ter uma predisposição genética a desenvolver essa síndrome, e você não sabe, tá? A síndrome ásia ocorre quando substâncias estranhas ao corpo humano desencadeiam uma reação imunológica, que faz com que o organismo ataque a si mesmo, que é a questão do meu fã que eu tenho. Ele faz isso. Ele pode, do nada, atacar o teu corpo. E aí, gente, pode ter sintomas um pouco mais simples, como, por exemplo, pode desenvolver uma lupus, que é uma doença muito grave, né? Mas, normalmente, é fadiga crônica, dor articular e muscular, fraqueza, surgimento de outras doentes autoimunes sistêmicas, artrite, esclerose múltipla. Gente, é muito ruim, tá? E isso pode acontecer, gente, até 10 anos depois que você pôs a prótese. Então, tem 5, 6 anos que eu já pôs próteses, já acostumou, não vai dar nada. Pode dar, sim. E a síndrome ásia, gente, ela não tem cura. A única cura é arrancar a prótese, entendeu? Arrancar a prótese e torcer pra que dê tudo certo. Por falar em prótese, outro benefício muito bom da lipoinxertia é corrigir algumas coisas da prótese. Por exemplo, uma prótese menor do que você gostaria, ou você pôs até uma legal, mas aí você viu, não gostou, achou que ficou pequena, você pode, com a prótese, acrescentar gordura junto com a prótese. E aí você conserta essa falta de volume que você quer, entendeu? Numa lipo, que daí você inclui a lipoinxertia. A lipoinxertia mamária, a gente já também, por exemplo, se você tem a prótese, tá? E aqui na curvinha do peito você sente aquele, uma pontadinha, sabe? Tem uns defeitos da prótese e não precisa trocar, tá tudo certo, mas te incomoda? A lipoinxertia preenche também essas áreas, entendeu? Ajudando. Se a sua prótese também tá atrofiando, tá atrofiada, diminuiu, a tua pele tá rígida por causa de efeitos da prótese, você colocando uma lipoinxertia, a gordura vai cobrir essa parte e a sua pele vai voltar, ficar macia, ficar boa e você vai ter o volume que você quer. Então os benefícios, gente, são enormes, são muitos benefícios e, assim, não tem porquê não fazer. Porque na pior das hipóteses, se você fizer e absorver muito o que acontece, eu conheço gente que absorveu muito mais do que gostaria, tá? E não é legal, mas acontece, né? Cada corpo é um corpo, você pode, mais pra frente, optar por colocar uma prótese. Então você pode tentar, fazer de jeito mais saudável, mais adequado pro seu corpo. Não vai embora, porque agora eu vou colocar uma blusinha sem sutiã, porque eu falei pra vocês que eu tinha uma queda da idade, tá? Então, assim, ele colocou, ele preencheu, você pode ver na lateral aqui, ó, que eu tô bem preenchida aqui, tá vendo? Aqui tem esse volume, mas é porque o sutiã está apertando também, né? Tem esse volume. Então ele preencheu aqui, mas como eu já tinha uma queda, pôs mais gordura, caiu um pouquinho mais. Então eu vou pôr uma blusa sem sutiã pra vocês verem o resultado, tá? Sem sutiã. Pronto, gente, coloquei uma blusinha sem sutiã, ó, as costas tá livre, sem sutiã, e tá ok, assim, foi o que eu falei, né? Dá pra sair de casa com essa blusa, sem problema, mas vocês viram que não tem mais aquele preenchimento do sutiã, que eu tava conversando com vocês agora, porque eu já tinha uma quedinha, então, ó, assim seria, né, sem sutiã, o sutiã dessa levantada aqui, ou a mastopexia. A mastopexia faria com que sem sutiã o meu peito ficasse assim. Tá? Então, nós temos aqui, você pode ver, que eu tenho mais preenchimento aqui que eu não tinha, mas mesmo assim, as crianças deram uma caidinha. Só que também tô super feliz, ó, ainda faz até um decotinho assim, ó, mas tá caído. Mas eu queria mostrar pra vocês os meus peitinhos só com a lipoenxertia de mama, sem a prótese, né, e sem, obviamente, o sutiã, pra vocês verem como é que fica natural. Então, nós temos aí a lipoenxertia de mama como opção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tirado todas as suas dúvidas, se não tirou as suas dúvidas, pergunta aqui nos comentários, manda pra mim um direct lá no Instagram, a.anamarcondes, lá tem vários destaques sobre a minha lipo. Um beijo e até o próximo vídeo.